O que foi aprovado hoje no relatório do senador Suplicy, na verdade as emendas e o relatório todo, mas com as emendas melhorou o projeto. Então ficou ali bem claro que as religiões e as manifestações religiosas que não quiserem estar dentro da lei geral, ou seja, não tendo estatuto, não tendo reconhecimento de pessoa jurídica, não tem nenhum problema. Vai continuar sendo religião da mesma forma, vai continuar sendo manifestação religiosa da mesma forma.